Você pode tentar até me manipular, mas no final eu vou fazer o que é melhor pra mim. Eu não tô nessa vida pra agradar, pra obredecer e nem pra seguir regras que não fui eu que criei. Não tô aqui pra ser amigo de que não merece, nem me importo com a opinião dos outros. Eu não tô nessa vida de passageiro, eu crio meu destino. E pra você que não concorda comigo, fica aqui minha saudação.